Moisés, prepara-se para fazer a cobrança final, Laga no derrede, vai marcando cinco minutos de partida, é o segundo tempo do jogo, cinco do segundo tempo aqui, Guaíba. Moisés, vai lá, garoto! Perna canhota da bola, levantou, subiu, desceu, provocou o gol, tirou bem, colocado o gol. Pênalti! Ele marca pênalti, é isso? É pênalti pro Internacional e cartão amarelo pro jogador do Deportivo Tátira, o cara quase tirou a camisa do Cuesta. É a hora do gol do Internacional, torcedor observando atentamente, Galhardo toma a posição, Varela no gol, olha fixo pra bola o atacante do Internacional, goleirão coronado, foi pra bola então, agora Galhardo preparou o fuzido. Gol! Gol do Internacional, Thiago Galhardo, ele meteu forte ao meia altura, indefensável para Varela, um gol importante em busca daquela vaga, da liderança do seu grupo na Libertadores da América. Agora, meu filho, agora o placar começa a ficar bonito, agora o placar começa a ficar beleza, um São Cristóvão no placar da Libertadores da América, um para o Internacional, zero para o Deportivo Tátira. Quando o cronômetro marca 7 minutos e 30 de etapa complementar, fala que a galera brasileira quer ouvi-lo, e é no futebol da Guaíba, Bruno Ravazzoli. E o Internacional, aos poucos, está caminhando rumo às oitavas de final da Copa Libertadores da América, pênalti do Granados no Vitor Cuesta, Galhardo foi pra bola, e a redonda entrou porque o Galhardo bateu forte, ele bateu na região central e o goleiro Varela, com a ponta do dedo, desviou na bola. Mas sem força pra tirar a redonda do gol, Galhardo bateu com potência, a bola bateu no dedo do goleiro, morreu no fundo da rede, Galhardo abre o placar na Venezuela, Internacional 1, tá? Tira zero, Guimarães. É, o pênalti foi claro, não pode tirar a camisa do adversário, tirou a camisa do Cuesta, absurdo, pênalti bem cobrado pelo Galhardo, ainda houve um toquinho do goleiro, mas a bola foi alta, né? Quando a bola é alta, é difícil do goleiro pegar, mesmo quando ele se atira, ele não tem uma envergadura suficiente pra pegar esse pênalti, só se for realmente um fenômeno. O Inter chega na bola parada, com construção foi difícil, mas a bola parada é um recurso, tá valendo, o Inter abre o marcador na Venezuela, 1 a 0, Urico. Tiago Galhardo, artilheiro do Inter na temporada e também na Libertadores da América, foi o oitavo gol dele em 2021, o quarto marcado na Libertadores, Deportivo Tátira 0, Inter 1. O Inter vai se mantendo na liderança do Grupo B, vai chegando a nove pontos ganhos, vai encaminhando a sua vaga pra próxima fase, o Deportivo Tátira é o Lanterna com apenas três. Tátira vai embora, outra vez a bola, jogada pra Vivas, Vivas, abriu a jogada pela meia-zoleira, lá vem a representação, Veneço, Elanda para o campo de ataque, Hernandes nominou, encarou, deram espaços, cruzou, fechou, recebeu sozinho, é gol deles! É gol do Tátira, e presentaço, meu filho! Tá melou com o adversário, e aí sobrou para o Hernandes, o 33 que entrou uma pouco com facilidade, mas falhou lamentavelmente a defesa do Internacional. E aí, são 32 do segundo tempo, fala sobre isso aí, Bruno Ravasoli! O Deportivo Tátira empata no lance em que o Nelson Hernandes tabelou com o zagueiro do Internacional. O Nelson Hernandes, ele passa pelo Moisés, puxando da direita pro meio, tenta um passe de três dedos pro Angarita, o Zé Gabriel tenta fazer o corte e devolve a bola pro Nelson Hernandes, é realmente incrível, o corte foi pra trás e foi um passe perfeito pro Nelson Hernandes. Uma tabela envolvendo o defensor do Internacional, aí o Nelson Hernandes saiu cara a cara com o Marcelo Lomba, teve tranquilidade, bateu por baixo do goleiro, é o empate do Deportivo Tátira, Nelson Hernandes, tudo igual na Venezuela, 1 a 1 Guimarães. É, mas jogaram surreal, né? Fala defensiva geral, tá fácil jogar pelo lado esquerdo defensivo do Inter, muito fácil, o Nelson Hernandes mudou o jogo, aliás, viu bem o treinador do Tátira, essa entrada desconcertou completamente o lado esquerdo, o Inter não teve um reforço, o Maurício não é um bom jogador na recomposição, o Moisés tá pregado, e aí o Zé Gabriel deu um presente, mas um presentácio, foi uma tabela e uma assistência de Zé Gabriel, o Zé Gabriel dá uma assistência, o problema é que foi pro Tátira, foi pro Hernandes, empata o jogo na Venezuela, 1 a 1, Eurico. E esse foi o segundo gol do Nelson Hernandes na temporada, o primeiro dele na Libertadores 2021, Deportivo Tátira 1, Inter também 1, o Inter momentaneamente segue na liderança do Grupo B com 7 pontos, mas tem que secar o Always Ready na quinta-feira que recebe o Olímpia em La Paz. O Tátira, com este empate, vai subindo uma posição no grupo, agora é terceiro colocado com 4 pontos. Guarda atrás da bola, o jogador Internacional fica então agora para a Granados, Granados dominou, perdeu a bola, atropelado, o jogador colorado tá valendo, o árbitro não marca o nada, fica a bola pra ponta direita, de cabeça a bola do Hernandes, tentou pelo corredor central, saiu, olha lá, ele vai marcar a pênalti, não é? Mas o que que está acontecendo com a defesa do Internacional? Mas é impressionante, jogador não chegou, um deixou para o outro, outro deixou para o outro, e aí, pênalti contra o Internacional Bruno Ravazzoli. Ah, Orestes, isso aí é uma senhora caquinha, né? Pra não dizer outra coisa. Tudo pronto, galera brasileira, este é o microfone mais ouvido do Rádio Esportivo do Sul do Brasil, tá demorando ele, vai ser autorizado pelo árbitro, vai tomando posição, mano de cintura, correu, bateu, gol! Gol do Deportivo Tátira! Cobrança a meia altura forte, foi por um lado o goleiro do Internacional, e agora, a quarenta minutos e meio, o Deportivo Tátira vira contra o Internacional na Venezuela. Dois para o Deportivo Tátira, um para o Internacional, Bruno Ravazzoli. É realmente inacreditável, Orestes de Andrade, é inacreditável como aconteceu o pênalti. O erro do Edenilson, com um erro também do Marcelo Lomba e o oportunismo do Angarita. Na cobrança, o Cova atirou do Lomba, bateu no canto direito do goleiro a meia altura com força, o Lomba pulou pro canto esquerdo, Cova foi pro abraço, o Inter se complica no grupo, e o Tátira tá vivo, virada do time venezuelano, Tátira 2, Internacional 1, Guimarães. A pergunta que eu faço é por que o Inter joga tão mal fora de casa? Mas muito mal fora de casa. Esse segundo tempo é um desastre, um desastre completo, esse pênalti beira o amadorismo. Um pênalti ridículo, porque um deixou pro outro dois jogadores experientes, emblemáticos, caras que são lideranças no grupo, um deixar pro outro. Olha, um amadorismo terrível, o resultado é merecido. O Tátira envolveu o Inter no segundo tempo, envolveu um time nervoso, um time autossuficiente na saída de bola que não serve pra nada, ou não serviu hoje pra nada, dentro de uma despreciência, de ânimo, de espírito, no jogo que o Inter achou que ia ganhar de qualquer forma. Não, 2x1 pro Tátira, e o resultado é merecido, Eurico. Primeiro gol do Cova na temporada, o quinto do Tátira na Libertadores da América. Deportivo Tátira 2x1 no Inter, e esse resultado embola mais uma vez o grupo B. Inter, líder com 6 pontos, Always Ready, segundo colocado, e um jogo a menos, também 6 pontos. O Tátira vai subindo pra terceira colocação, também com 6 pontos, o Olympia é o único que tem 3.